Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha só galera, mais um vídeo aqui do MyClub Hoje vamos fazer essa Copa do Desafio Online aqui Vencedor entre vencedores galera É, vencedor entre vencedores, só que é o seguinte Eu fiz algumas mudanças no meu time aqui Primeiro deixa eu falar o que vai vir nessa Copa do Desafio Online aqui Nessa Copa do Desafio Online aqui você tem que ganhar os três jogos Pra você ganhar o agente especial aí, Kings of the Wings Que na verdade são os pontas e meias que jogam pelas pontas né São os melhores aí do jogo aí Empresário especial a gente ganha três né O que acontece galera? Eu não vou mentir pra vocês Eu já tentei gravar essa Copa do Desafio Online hoje, quinta-feira que eu estou gravando Umas cinco, seis vezes galera E todas acontece o seguinte Você vai num jogo, seu time tá voando No outro seu time não acerta nada galera Eu tô começando a achar que é Handicap esse negócio Eu tô começando a achar que é Handicap O que que eu fiz? Peguei e mesclei meu time galera Tirei um monte de bola preta do meu time e mesclei Agora eu vou jogar aí com um time aí Level 2.200 Sendo que o meu time era level 2.500 Eu tinha 11 bolas pretas E agora eu só estou jogando com uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolas pretas no time galera Pra ver se realmente esse negócio do Handicap é verdade ou não Porque Cara É assim Você joga o jogo inteiro amassando o cara O goleiro dele vai lá, pega tudo Você erra gol na cara O cara chega uma vez e faz gol Sabe Eu perdi três, quatro finais Dessa Copa do Desafio Online Os jogadores errando passes assim ridículos Então eu resolvi Bom Já que Não está dando com o meu time Completo aí Vamos dar uma mesclada no time Pra ver se melhora Beleza? Então desde já E pedir pra você aí deixar o like Galera Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E aí já apareceu o primeiro adversário aí Pico do Jaraguá O cara está vindo aí de uma campanha aí De Algumas vitórias Algumas derrotas Vamos ver o level do time dele aqui É O level do time dele é 1645 Também está jogando com o time level bem baixo É Veio Alguns jogadores já eram ruins aqui Alguns jogadores já eram ruins É É Mesclar O time bola preta aqui Só tem o Cristiano Ronaldo Mascherani e o Bonucci Time titular O resto tudo bola Ouro aí Tudo bola ouro É Acho que é isso aí Deixa eu marcar as pontas aqui O que cara É É uma coisa Absurda Eu estou perdendo para times muito mais fracos que o meu Sabe Você pega Vai jogar com o cara com o time mais fraco que o seu Você pega Joga melhor Vai Chega Mas não faz os gols Cara Então eu falei Bom Vou mesclar o time aqui Para ver se Esse negócio Handicap é verdade Não é possível Agora Com o time completo Eu joguei 5 copas do desafio online 5 ou 6 Não lembro agora E não consegui ganhar nenhuma Agora eu estou com o time misto aqui Vamos ver se vai Vamos ver se vai Tá aí Pico do Joguá Que beleza Do comentarista Mauro Bet Que beleza Que beleza Que faz estar ao seu lado Milton Leite Para uma grande partida E se não for boa Vai ser muito engraçado A ser Carvajal Alô meus amigos Um grande abraço a todos Hoje sem dúvida Teremos um jogar Mas o kit pro Musa Isso Musa Ah porque dessa paradinha Antes de começar A nossa transmissão Não conseguiu cruzar ali Opa Que beleza Uma engrossada Daquelas agora Right Boa meu garoto Tem que havia outra hora Para o cara pisar na bola Como ele fez agora Vaca Mas o kit Isso O garoto Lá pro Musa Só cruzar Porque o Cristiano Ronaldo Sai o goleiro Opa 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 Tá impedido Isso é fácil Até eu sei Que ele estava impedido Precisa ganhar os três jogos Aqui galera Precisa ganhar os três jogos Esse é o primeiro Nosso Caramba galera Eu tentei gravar Isso aí Já algumas vezes E simplesmente Nada dava certo Nada dava certo Agora bateu pra fora Vamos dar lá no nosso kit Vamos caramba Boa meu garoto Agora é com o Ture Caramba Não tem falta O cara me quebrou duas vezes Nenhum juiz não deu falta A gente chama o Ronaldo Espetacular Boa galera Olha aí Abrimos o placar Abrimos o placar Um dos jogadores mais perigosos E agora tá marcado Um tiro livre direto Tá bom Vamos lá Amarelo aí pro Tite Nossa Olha aí Cara errando Cabeçada Perto do gol Ali Eu quero só ver Eu quero só ver a entrevista dele Explicando como é que ele perdeu o gol Lá nós o Kit Boa aventura Carolo Gostei 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 Dessa bola enfiada Gostei Usa Adriano Fala Bicho O cara dá carrinho mesmo Corre aí Boa Bonucci Mais um chute Ele aí Deu amarelo pro rede O juiz O juiz enfiou a mão no bolso E tirou o cartão amarelo Vamos lá Vamos o Kit Escorou ali Boa aventura Mandou ali Pela esquerda Mandes o Kit Um passe rasteirinho Beleza Um grande Vamos o Kit Olaço Ele tentou sair com o goleiro ali Pensou que ia chutar Dei no meio da área ali pro Mons o Kit Não perdoa né Ai galera Tô chegando à conclusão aí Vamos ver Vamos ver os próximos jogos Mas esse jogo até agora tá dando tudo certo pra gente Tá dando tudo errado nos outros jogos aí Que a gente tentou gravar A galera começou a dar tudo certo O cara perdendo o gol A gente fazendo Meu filho Você pode parar de dar carrinho se quiser O juiz acaba dando uma falta Ele se preparou e agora vai mandar o chute Tá tudo Vai mexer o goleiro Preparado pra não deixar acontecer o goleiro Iaiá Bateu na barreira ali Quase quase entrou Cadê o Boa Aventura Vou pôr o Boa Aventura Batei esse canteio Cadê o Ele é destro Opa Opa Quem vai pegar essa bola aí Pericete Vambonute Vambonute Amor o Kitsch 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 Agora ele tá com a menos, pô. Dona Aventura! Agora foi pênalti, mano. O cara só bate, bicho. Que loucura. O cara só bate, mano. Vai, tu rei. Bate ali naquele canto ali. 3x0. 3x0 com jogador a mais. Opa, opa, opa. Olha, rapaz. Que drible bonito que ele deu aí. Esse cara é retardado, mano. Ele vai terminar o jogo sem ninguém em campo. Olha aí, mais um expulso. Mais um expulso. Fora Cristiano Ronaldo. Se fosse Ronaldinho Gaúcho, tinha guardado isso aí. Se fosse Ronaldinho Gaúcho, tinha guardado isso aí. Vamos lá, galera. O cara já expulsou dois, mano. Podia puxar o cabo logo, daí pelo menos não gastava contrato e energia do meu jogador. Vamos querer. Bona Aventura. Cristiano Ronaldo. Vamos lá, Cristiano. Mas o Kit não chegou. É uma Bona Aventura. Mas o Kit. Acabar o primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. 3x0 aí, galera. É, deu tudo certo pra gente até agora. Foi um grande primeiro tempo. Bem diferente do que vem acontecendo, hein. E também o cara é meio retardado, né. Porque o cara vai dando carrinho, carrinho, carrinho. Já teve 3 expulso aí. 3 expulso. Já puxou o cabo. Eu sabia que ele ia puxar. Beleza. Primeiro jogo, vitória aí. Não gastou contrato, não gostou nada dos jogadores. Vamos ver aí se vai dar vitória pra gente, né. Espero que ele não tenha derrubado. Ah, deu vitória pra gente. Maravilha. Boa. Ganhamos um GPzinho aí. Top. Oleirinho ruim. Beleza. Vamos pra semifinal aqui, galera. Vamos ver aí se a maré de sorte continua. Vai procurar adversário aqui. Eu vou fazer o corte aqui pra não ficar muito longo. Olha aí, galera. Chegou o nosso segundo adversário aí. Pouca ideia. Vem aí de duas derrotas aí. Ele é de clã. Tropa de Elite, Fábio. Tropa de Elite, Fábio. Vamos ver aí o level do time dele. Moderadamente alta, hein. Oh, meu Deus. 2.400 o level do time dele. Vamos ver aqui como é que a gente vai armar esse time aqui. Ixi, o Ronaldinho veio ruim. E o... E aí a Touré veio ruim. Vamos jogar com esses dois aqui, então. Vamos jogar com dois Miami atacante aqui. Jogar com o Musa. Beleza. Beleza. Vamos ver agora. Pegar um cara que parece que é um pouquinho melhor, né. O time dele é pegar o Neymar, o Bomeyang, o Griezmann, o Busquets Cross, o Cuiatê, o Shaw, o Piquet, o Dani Alves e o Jordi Alba. É um time bem bom. É um time bem bom. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí contra esse cara. Deixa eu ver um negócio aqui. A configuração de marcação tá certa. Vamos lá. Vamos pro campo de jogo aí. Tomara que rode tudo bem. O cara é moderadamente alta a conexão dele, né. Daí você fica meio que com medo do cara derrubar ou dele ter lag, né. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. O jogo é no Allianz Parque. O mando de campo é dele. Professor de um vídeo-blogger, de um escritor, de um jornalista, que é beleza do comentarista Mauro Betti. Que beleza e que faz é estar ao seu lado o Milton Leite para uma grande partida. E se não for boa, vai ser muito engraçado a sempre com um craque por você. Vamos lá. Manzokit. Chame Ronaldo. Cruzar tem. Ah, cruzou errado. Era pra cruzar com o Manzokit, pô. Era pra cruzar com o Manzokit. Ah, essa bola não sobrou no meu pé, mano. Ah, isso é o lado que estava virado e pôs ordem na casa. A rede. Marca. Isso, meu garoto. Vamos lá. Vamos, Rodrigues. Mãozokit. Ah, não, filho. A rede. Isso. Boa na aventura. Não, tô com errado, filho. Tocou pro cara errado. Tocou a bola pro Neymar ali. É sua, goleirão. Ô, louco, goleirão. É só subir o braço e pegar a bola, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bateu totalmente errado o escanteio. Vamos, R7. Desfiliqueta. Não ganha no alto. Não ganhou. Não ganhou. Tem espaço pra atacar. Desse jeito, facilita pra defesa. Vamos. Mãozokit. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão dentro de espaço no meio pra poder detetar uma infiltração, uma bola longa, entre as linhas, alguma coisa assim. Mãozokit. Mãozokit, mano, não chegou essa bola. Não dá pra acreditar, não. Ainda foi bola. Ainda foi... Tiro de meta. Primeira aventura. Vamos. Aqui. Isso. Mãozokit bateu, pegou o goleiro. Boa bola do Mãozokit. Vai, vai sair com o goleirão ali. Que música. Deixa eu bater aqui. Rodrigues, bateu muito curto o escanteio. Ah, não, mano. Totalmente equivocado. Acabou com a festa do ataque. O goleirão tentou pegar alguém lá na frente. Olha o goleirão tentou pegar alguém lá na frente. Mãozokit. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Mãozokit em golaço! Que voleio, mano do céu. Monstro. Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. Eu não sei porque eu tirei o Mãozokit do meu time, mano. Eu devia ter mantido ele. Que golaço no Mãozokit. É o que eu falo. As coisas começam a dar certo, galera. As coisas começam a dar certo. Vamos. Quero ver pegar. Quero ver pegar. Quero ver pegar. Chano! Boa, meu garoto! Que jogada do Musa, mano. Não pega. Não pega. Muito rápido. Contra-ataque mortal aí. O cara já meteu o dedo no start. Meteu o dedo no start ali. Jogada do Musa ali, mano. Ninguém pegou ele. Esse cara ficou comendo poeira. E aí, cara? Deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Vamos lá. Agora com 2x0 no placar. Bem, com 2x0 a favor, você pode estar mais tranquilo. Ah, não, filho. Não. Pegou o goleiro. Boa! Opa, 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 opa. Quebrou meu Bonaventura aqui. Tá deixando claro pra ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Dá lá no Manzuki, essa bola. Sensacional passo. Bem, coisa boa pra ele. Marca o Neymar. Neymar. Tentou mandar pra área. Boa, goleirão. Vamos lá no CR7. Sabe o que vai ganhar. Manzuki. Que bola. Que bola, mano. A defesa está toda aberta daquele lado. Pedido Ronaldo, mano. Tá bem pedido o Ronaldo ali. Vamos lá. Sua, mano. Não. Boa, metida na ponta, hein? Abriram a bola lá na ponta. Não. Boa, goleiro. Chegou pra isolar a bola. Que tava passeando ali perto. Cara, o jogo tá nitidamente diferente de quando eu tava com o time completo. Nitidamente. Tipo, era... Qualquer bola pro gol era gol. Eu não acertava nada. Nitidamente. Batida. Batida. Sim, se acabou. Vamos lá. Vamos aí. Isso. Vamos ao trins. O gol não saiu por muito pouco Aí não tem o que pensar, tem o que fazer Ele fez muito bem pra quem estava em desvantagem no médio Xano Não Aí goleirão Ah não, agora não teve jeito Agora não teve jeito Se um goleiro ali também se perdesse Ia ser muita... Pra quem achava que não haveria mais emoção No finalzinho do primeiro tempo Saiu o gol Que beleza, o goleiro soltou a bola Primeiro mandamento do goleiro Pode rebater pro meio da área uma bola como essa Ah não, não pode deixar a caça reta assim não, filho É um gol que muda o jogo e o astral da partida O momento é deles agora Fim do primeiro tempo, 2x1, galera 2x1, deu tudo certo pra gente aí Só tomou um gol aí porque O cara pressionou Mas o time jogou bem até O time jogou bem Vamos ver se ele vai mexer alguma coisa aí Agora ele vai por o Traoré Eita, nós, nós é um filha da mãe mesmo Apelar com o Traoré É verdade, eu devia ter colocado o Traoré no meu time também Devia ter colocado também Quando viesse um cara desse eu também... Eita o árbitro e o segundo tempo começa Beleza, vai pôr o Traoré, tudo bem, querido Pode pôr Já vai pro primeiro cruzamento pro Traoré É muito apelão, velho É muito apelão esse Traoré, na moral, cara O time voltou pro jogo Parece que eles acordaram Não sabe passar a bola Leva a pressão do adversário Leva o gol Vamos concentrar aqui Que a gente vai conseguir desempatar esse jogo de novo Não! Agora ele vai colocar o Traoré, a setinha no Traoré Isso pra mim é bug, mano Isso pra mim é bug, velho Isso pra mim é bug, na moral Isso pra mim é bug Bom Esse negócio se enverteu aqui, né? Tava dando certo pra mim no primeiro tempo Agora Tinha tudo pra ele certo Estrombado Ah não, não deixa cruzar Assim a vida da zaga fica tranquilinha Vamos, vamos, vamos Vai, boa na aventura Puxa Que boleira com o Cristiano Ronaldo, caramba Ó Agora Isso aí Isso aí Joga da dreta Que pode ficar legal Gostei, gostei Gostei dessa prolificada do macho Que bolança Mota lá no mouse Mas o kit Chegou Existe mesmo Não jogada não feita Pedido o Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus. Obrigado. Vamos. Vamos, vamos, vamos. O Manzucchi subiu. Isso. A gente também faz gol de cabeça aqui, meu filho. Se tem o Traoré, a gente tem o Manzucchi. Isso. Boa, boa para o Cristiano Ronaldo. Vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar. Isso. 4x2. Boa, time. Dois gols. Pé. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Não pode ser desarmado desse jeito, né? Nossa. Vai ter que tirar o Traoré, filho? Ah, não. Sobrou sozinho, mano. Ainda bem que aquele rouxute. Para ele não esquecer o teu seguro também, não. Eles estão com dois. Dois gols na frente. Vai a setinha na cabeça do Traoré. Dá para tentar mais um, né? Vai ele tentar bugar, fazer o boom. Que ridículo. Que ridículo. Que ridículo. Sai, goleirão. Isso. Toma para frente. Mais um escanteio. Toma um boalhinho no Traoré. Bandeirinha de escanteio outra vez. Ah, agora você vai mudar o ovo. Ah, o Cristiano. Por que você voltou, filho? Vai, cruza agora para o Toróé. Ligou a cabeçada. Grosso. Essa aí era para animar a torcida da casa. Se o time fizesse esse gol, a equipe voltava para o jogo. Eles têm mais ele ficar mesmo com a cabeça para baixo. Nossa, é. Boa antecipação ali. Matou a jogada do passado. Caramba, esse couro é até monstro na volância aí. Agora é com o Mosquete. Passando tudo. Sai, gente. O Mosquete. O Mosquete. O Mosquete. O Mosquete. O Mosquete. O Mosquete. Ele deu um chute forte para frente. Caramba, rala. Não só ali, pertinho da moderna. Hum, ali se cruzar, gol. Boa, goleiro. Boa, goleiro. O goleiro salvando hoje também, viu? Pelo chão, você não faz nada, filho. Pelo chão, você não faz nada, Troré. Pelo chão, você não sabe fazer nada. O negócio é bola na área, cruzamento. Pelo chão, só pelo alto. Fim do jogo aí, galera. 4x2. Mais uma vitória aí. Vamos ver agora se na final a gente vai conseguir, galera. Geralmente acontecia que a gente fazia um jogo bom, o outro, o time morria, o time ficava ruim, o time ficava bobado. Vamos ver aí se a gente vai conseguir agora ganhar a final e ganhar esse empresário aí, galera. O Mosquete melhor em campo, jogou muito mesmo. Vamos ver aí quem vai vir na final aí, galera. O Mosquete subiu um nível aí. Olha, o cara tinha 1.023 pontos, galera. 1.023 pontos ele tinha. E a gente conseguiu ganhar dele. Olha, o leiro 5... A liga francesa 5 estrelas. Aqui, ver se a gente consegue pegar alguém. Olha aí, galera. Encontramos o nosso adversário aí, Thiago. Se você tivesse aí. Agora é a hora da verdade, hein, galera. Finalzinho aí. Aí tá vindo uma sequência ainda muito boa aí. Agora é a hora da verdade, galera. Agora é a hora da verdade. Ele é do Grêmio aí, ó. Time 1999, o level. Beleza. Vamos ver aqui como é que vem o time. Ah, boa. Vamos começar aqui. Vamos fazer o seguinte. Ronaldinho Gaúcho. Cristiano Ronaldo. Oscar. Casemiro. Oscar. Musa. Ah, o goleiro tá ruim também. Troca aqui. Aqui, cada um pega o seu. Jean-Rion, Henry, Neymar e Pedro. O ataque dele aí, bom até. É, o meu pivô de contra-ataque é o Ronaldinho Gaúcho. Os que atacam é o rei de Cristiano Ronaldo e Bonucci. E vamos pro jogo, galera. Final. Agora a gente vai tirar a prova, hein. Agora a gente vai tirar a prova, hein. Eu joguei cinco copinhas hoje aí, todas. Algumas perdi na final, outra perdi na semi. Mas sempre assim. Você joga um jogo mó bem e o outro seu time tá morto. Vamos ver se é handicap ou não é. Agora eu diminui o nível do meu time. Coloquei um time bem mais fraco. Vamos ver aí. Vamos ver se é isso que tá ocorrendo aí no time. Vamos lá. Foldou a bola. Paulista e Grêmio aí. Vamos lá. Jean-Riondo, Musa. Musa pro Oscar. Oscar pro Casemiro. Casemiro pro Carvajal. Carvajal vai cruzar. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho pra fora. Já tava impedido. Já tava impedido ali o Ronaldinho. Já tava impedido ali o Ronaldinho. Beleza. O Raid. Islan. Vamos lá. Oscar. Belíssima bola pelo alto. Vamos. Bolucci. Mascherano. Aspiriqueta. Sensacional passo. Bem coisa boa aí. Foi falta. A partida mal começou e já temos uma falta marcada. Quebraram ali o Cristiano Ronaldo ali. Não dá pra ele fazer o pivôzinho ali. Isso. Foi. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Foi mascherano. Casemiro. Casemiro. Fernalem. Fernaldinho. Chega com tudo e recupera a bola. Ronaldo. O passe é Casteirinho. Beleza. Cristiano bateu. Pegou o goleiro. O passe tirou a bola do estádio. Um lançamento cumprido do lado do campo. Vamos lá. Espiriqueta. Bonucci. A mais atacante do visageiro. Como é que perde esse lance? Oscar. Agora é com o Ronaldo. Casemiro. Casemiro por Musa. Musa por Carvajal. Carvajal. Carvajal tentou a linha infiltração. Não conseguiu? Musa vai cruzar para o Ronaldinho. Não conseguiu. Oscar. Casemiro. Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho. Bateu na zaga ali. Buffon. Estava lá para pegar. Vamos lá. O chão está atacando. Uma hora essa bola entra. Uma hora essa bola entra. Uma hora essa bola vai entrar. Caramba, mano. O cara chegou uma vez e fez o gol. Uma vez. Ficou apertando ele lá. O tempo todo. O cara chegou uma vez e faz gol. Então voltamos ao jogo. 1 a 0. A vantagem está aos pés. Mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Fez um passe por entre os zagueiros. Rafinha. Agora complicou, né? O cara joga numa retranquinha. Masquerano. Se esticando. Não estava 0 a 0. Beleza. Agora deu uma complicada na situação. Ronaldinho. Que bolaça. Não pode errar passo assim. Meu filho. Olha as filiquetas, meu filho. Olha só que bola enfiada pelo alto. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Acabou com a festa do ataque. Está lá na área. Vamos ali. Não consigo chegar. Vamos. Ritmo. 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 Travou ali, meu. Ritmo. Boa bola para o Ritmo. Ritmo. Chegou sozinho. Flaçou. Boa, meu garoto. Partamos o jogo aí, galera. Jogada do Musa. Cristiano Ronaldo ali, tabelinha. Vamos lá, vamos lá. Cristiano Ronaldo jogou essa bola. Boa hit. Ah, tentou achar o Ronaldinho Gaúcho, ele não conseguiu. Agora tá um impedido. Vamos lá, dois, um a um aí, galera. Vamos tentar desempatar essa partida. Boa, meu garoto. Oscar. Cristiano Ronaldo. Bem, Casemiro. A barra tá passando ali. Ah, cruzou no peito do jogador ali, né, bicho. Começou a dar um lagzinho aqui. Vai, Pirocrito. Faça a bola, meu filho. Vamos, Bonit. Não. Sua, goleirão. Boa. Acabar o primeiro tempo. Acabar fim do primeiro tempo, galera. Um a um. A gente jogou, ó, 60% de posse de bola. Jogamos no campo dele aí. Ele chegou uma vez e fez, né? Chegou uma vez aí e fez. Vamos fazer um negócio aqui. Meio atacante que tá certo. Meio atacante também tá certo. Meio atacante também tá certo. Galera, vamos pro segundo tempo aí. Só nos interessa a vitória, galera. Só nos interessa a vitória. Vamos lá. Colou. Nossa, toca. Passa na defesa. Nossa, deu certo isso aí, mano. Tá certo. Tá certo pelo chão. Dificunda a defesa. Boa, Aspiricueta. Boa ali. Nossa, perdeu o Coutinho Henry. Não pode, não pode, não pode. Boa, Casemiro. Casemiro tentou jogar dentro da área. Isla. Lá vai ela pela lateral. Lateral pra ele aí. Sai do Liro. Nossa, olha o lag. Vamos, Oscar. Fez o passe por dentro da rede. Mandos o kit. Cristiano Ronaldo não vai chegar. Não vai chegar. Apertou o start de novo aí. Vamos, quero acabar com esse jogo agora. Eixi. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Vamos, Felipe. Isso, meu garoto. Não precisamos acertar um ataque aqui. Cristiano. O drible não tá entrando. Fermalen. Olha que lançamento ele fez. Os lindos não estão entrando. Ronaldinho. Vamos, Ronaldinho. Vamos. Olha, mano. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Olha, como fecha a defesa do cara, mano. Passou muito bem pelo alto. Minha defesa dá espaço pra ele correr. A dele tá toda fechadinha ali, ó. Uma rosa, cara. Vamos, o kit. Sensacional passo. Vem, coisa boa pra mim. Ah, que que é isso, mano? Você perdeu essa bola mesmo na corrida? Acabou. Os caras jogaram fora. Olha, ó. Vamos lá. Ninguém. Vai sair lá do outro lado da bola. Vai apertar start de novo, mano. Mano. Vamos. Vamos, o kit. Isso, garoto. A bola era pra ele. Ensinha. Griezmann. Não. Os caras pegam essa bola enfiada por baixo. Seria maravilhoso. Ele dominou bonito. Joguinho complicado, galera. Mas aí perdeu a chance. Tem que abrir a jogada na esquerda. Olha, mano. A bola não sobra pra mim, cara. Que bolaça. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Inacreditável esse espaço, mano. Pelo amor de Deus. Temos arremesso lateral. E aí? Evra! Fez o passe por entre os zagueiros. Vai! Ah, mano. A bola saiu mais uma vez pela lateral. Pelo menos saiu. Vamos lá. Oscar. Musa. Oscar. Não dá pra entender esses domínios de bola, bicho. Correu para receber a colinfiada, mas não deu tempo pra finalizar. Muito bem, Lucas. Olha aí, mano. Era pra voltar a bola. Começou as palhaçadas. Vai, Casemiro. Isso. Vamos, Oscar. Vai você, filho. Vai você. Tudo isso pra errar o passe, mano. Que bolaça. Oscar. Um passe rasteirinho. Beleza. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Bonucci. Está com o adversário marcando forte. Bem pertinho. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. A bola saiu, mano. É inacreditável. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Agora é o Ronaldinho. Vai o Ronaldinho. Dando gol pra fora. Caramba, que chute do Ronaldinho. Está precisando caprichar mais. O time joga pra ele. Quase que ele faz mais um. Colocou a bola na frente. Mandzukic resolveu abrir o jogo. Vamos. Vamos. O cara fica parado, mano. Mandzukic. Chegou pra isolar a bola que estava passeando ali pela defesa. Vamos. Último ataque. Se quiser resolver no tempo regulamentar, tem que ser agora. Começou um lag. Começou um lag absurdo, hein? Vamos ver o negócio aqui. Beleza. Uau, Ronaldinho. Na cabeça. Subiu uma cabeça. Ah, mano. Acabou fim do jogo. 1x1. Vamos pra prorrogação, galera. Prorrogação, hein? Prorrogação. Que legal. Que legal. Prorrogação. Prorrogação. Puro o Larsson aqui. O cara vai pôr o Jean aí no ataque, no lugar do Neymar. Beleza. Vamos lá. Prorrogação. Quem sabe sai o nosso gol aí. Prorrogação. Um a um. Depois da igualdade nos 90 minutos, será que nós teremos um vencedor na prorrogação? Quem sabe um golaço? Um daqueles em um momento de curabilidade? Tem um raid. Isso. No naruto. Tem um cristiano. Isso. Vai ganhar. Vamos ver. É você, filho. É você que você é o cara. O Carvajal tá um morto já, hein? Vamos, Periqueta. Pro Musa. Vamos, Rodrigues. Olha só de onde ele mandou pra área. O juiz está marcando a falta. Ah, meu Deus do céu, mano. Ah, quase que essa bola sobra pro Cristiano Ronaldo. Parece que quanto mais fraco o time, mais difícil fica fazer o gol. Beleza. Pegou em cheio de voleio. Andou ali por cima ali, o goleirão só acompanhou. Vamos lá. Musa. Cristiano Ronaldo. Se você quiser ainda ter pernas, quem tiver um pouquinho mais de coração pode definir a parada. E eu tô morto e cansado. Esses são verdadeiros heróis que estão em campo. Vamos lá. Vamos mexer mais uma coisa aí. Eu já usei as três alterações que eu tinha. Vamos lá. Segundo tempo. Eu não queria levar esse jogo pros pênaltis, galera. Mas aí eu acho que... Tá cheirando pênaltis. Mano, o Larso. Gostei. Gostei. Gostei dessa bolinha empiada por baixo. Outro ataque precioso, os caras jogaram fora. Sensacional passe. Vem coisa boa pra ele. Cruzou. Pro Ronaldo, golaçou! Espetacular, Ronaldo. Até que enfim passou no lateral ali pra cruzar a bola, pô. Opa, opa, opa. Apelou, apelou, apelou. Apelou. Deu ali na perna dele. Boa, Larso. Só cruzar ali pro Manzoquit e fazer o gol. Isso, meu garoto! Boa! 3x1. Agora estamos tranquilos. Só administrar. Só administrar a vitória agora. Pô, Larso. Ah, Larso, você não teve o drible correto. Eles estão com dois. Dois gols na frente. Vou, Larso. Ah, mano. Fala com o olho e tudo, cara. Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral. Mandou a bola ali pro lateral dele. Rafinha. Vem, Musa. Vem, Musa. Ah! Meteu o bico lá pra frente. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Apertar, apertar. Fim de jogo, galera! Finalmente ganhamos a copinha aí. 3x1. Depois de 6 tentativas aí, conseguimos ganhar. Aí vocês tirem suas próprias conclusões aí, galera. Com o time completo aí, com o nosso time todo bola preta aí. Com 11 bolas pretas no time aí. A gente simplesmente não conseguiu ganhar. A gente tentou aí 5 ou 6 vezes e não conseguiu. Coloquei um time aí mesclado aí com bastante bola ouro aí. Baixei bastante o nível do time aí. Ganhamos na primeira aí. Tivemos um pouquinho mais dificuldade aí na final, mas... Nada assim. Não corremos grandes riscos, ó. Não corremos grandes riscos. Aí fica aí. Fica no ar aí. Tem handicap ou não tem handicap? Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham, galera. Agora vamos para o Ball Open, né? Conseguimos aí... Ganhar... O empresário especial. Mais um olheiro ruim. Mais um olheiro ruim. Aí, vamos lá. Vamos rodar a roleta. Cristiano Ronaldo? Não, depois eu renovo. Vamos lá. Vamos lá para o Ball Open. Conseguimos ganhar. Então fica aí com esse barulho aí, galera. Foram seis ou sete tentativas aí. Quando eu tentei com o time mais forte que eu tinha, não consegui. Sempre o time dava uma deslizada. Quando eu rodei... Quando eu coloquei um time misto, eu consegui ganhar na primeira. Para se refletir, né? Olha aí, galera. O empresário... A gente ganha três empresários. É King of the Wings, ó. Tem Messi, Ronaldo, Bale, Neymar, Robben, Sanchez, Hazard, Di Maria, William, Reus, Jervinho, Douglas Costa. Mano, tem muito jogador bom que eu gostaria de ter no meu time. A verdade é essa, viu? Muito. Muito jogador bom, galera. Muito jogador bom. Vamos rodar aí. Temos três. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Passou uma preta aqui. Vixe, ficou tudo prato. Ficou tudo prato. Arou ali. Ponta direita. N de irar. Pensei que tinha dado uma bugada, mas não bugou, não. Pensei que tinha bugado. Vamos lá. Vou dar mais uma aqui. Vixe, conta bola prata, mano. Vai. Bate. Bola prata, galera. Esse empresário é aquele empresário que não vale a pena você gastar GP nele, né? Nossa, um iraniano, mano. Você é louco. O que é isso? Esse é o empresário que não vale a pena você gastar GP nele, né? Não vale a pena, galera. Só tem bola prata. Passou uma preta ali. Vou dar uma valorizada aqui. Vamos ver se a roleta buga. Foi. Ah, passou da preta, mano. Quem que é esse maluco aqui? O J. Murphy. Primo do Ed Murphy. Beleza. Quantos GP eu tô aqui? Eu tô com quantos? 79 mil. Vamos ver se eu gastar um GP aqui, 10 mil aqui. Ele vai me dar alguma coisa. Passou uma preta. Passou uma preta. Passou outra preta. Foi. Foi. E outra prata, galera. Outra bola prata. Portilho, portilho, portilho. Beleza. Vamos rodar o Tote, galera, que é o que? Tem 26 bola preta aí, né? Quatro ouro e uma prata. Temos 22% de chance de tirar a bola preta. Esse aí que me interessa. Vamos ver. Quem sabe venha um monstro aí. Quem sabe venha um monstro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi. Mas podia ver a preta, 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 preta. Não, mano. Vai ver o Torres. É o Torres, mano. Eu tinha o Torres e dispensei. Veio de novo essa carniça pro meu time. Ô inferno, viu? Pelo amor de Deus. Dispensei esse maldito e ele voltou pro meu time. Aff, mano. Que empresário bosta, cara. É, todo mundo tirou o Torres, né? Todo mundo tirou o Torres. Nossa, que absurdo. Eu vou rodar mais uma aqui, velho. Tô nervoso. Vai que vem uma preta. Ai, bati bem na preta, mano. Como sou burro. É isso aí, galera. Essa foi a Copinha dos F1 online. Esse foi o Ball Open. Infelizmente, não tiramos nenhuma bola preta. Só a bola prata e o Fernando Torres, que é uma porcaria. Pô, maior trampo pra ganhar essa copinha aí, pra vir esse empresário horroroso, né? É, galera. Não é fácil, não. Não é fácil jogar pés, não, galera. Galera, se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto aí pra gente. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, galera. E tamo junto, então. Até o próximo vídeo aí. Um abraço. Valeu. Valeu. Falou. Um abraço.